Há indiscretos que sempre procuram Nosso coração magoar Asa dorida, velha querida Veio hoje alguém em que falar Alguém me perguntou que me levou o teu amor Que é feito da tua ilusão E então fingindo indiferença eu respondi Não sei, não sei, quase que já esqueci Porém, triste verdade é que jamais eu te olvidei Teus passos sempre acompanhei Sei quando estás chorando E sei quando sorris Gozando a tua dor So feliz E aí Porém, triste verdade é que jamais eu te olvidei Que verdade é que jamais eu te olvidei Teus passos sempre acompanhei Sei quando estás chorando E sei quando sorris Gozando a tua dor So feliz E aí 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 E aí